Fala rapaz... tá gravando? Tá gravando? Fala rapaziada, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, essa semana aí tem jogo de Libertadores, o Palmeiras ontem não ganhou infelizmente, mas tem esse jogo de Libertadores importante, então vamos deixar o like aí, ativar o sino, se inscrever no canal e assistir o vídeo inteiro pra ajudar, beleza? Bom rapaziada, acabei de ver essa matéria, é uma matéria que não saiu agora, mas saiu na madrugada de ontem pra hoje, que eu não tinha visto, a Leila, rapaziada, ela ligou, vou colocar aqui na tela pra vocês, a Leila ligou pro presidente do Santos, rapaziada, vou colocar aqui, pronto. A Leila, a matéria aqui é do Danilo Lavieri, da UOL, a Leila fez o que? Ela ligou pro técnico do Santos, o Rueda, e recomendou, né, não fazer o novo estádio do Santos com a W Torre, rapaziada. Na hora que eu olhei essa notícia, eu falei, será que ela já tá pensando num tipo de aluguel de Barueri pro time do Santos, mas aí depois eu lembrei da briga entre W Torre e Leila, né, desculpa, da briga entre W Torre e Palmeiras, né, o W Torre não tem pagado, não tem repassado os valores pra... pro Palmeiras, né, de aluguel da arena, já tá aí, já tinha ido pra justiça, agora já não tá, sei lá como que anda isso daí, porque ninguém mais falou nada. Então, como diz aqui a reportagem, a Leila ligou pro Rueda e recomendou, né, o Rueda a não dar prosseguimento, né, pro Santos fazer a sua arena com a W Torre, né. Mas acho que não adiantou muito, né, porque, a princípio, como tá aqui na notícia, o Cartola Santista não mudou de opinião e já prosseguiu, já deu prosseguimento às conversas com as construtoras. A presidente do Palmeiras está inconformada por não conseguir receber o que considera uma dívida já admitida pela própria construtora de mais de 130 milhões. O caso aguarda novos passos da justiça. Quero saber a sua opinião sobre isso, o que você acha aí sobre essa atitude da Leila? Ela tá certa? Ela tá errada em fazer isso? Eu acho que a W Torre tem que pagar, né, a W Torre, se tá devendo, tem que pagar. E o Santos tem que abrir o olho com essa negociação, porque pode acontecer a mesma coisa que tá acontecendo com o Palmeiras, né. Então, eu espero a sua opinião aí, comenta o que você achou disso, comenta também o que você achou do jogo de ontem também, que o Palmeiras não fez uma boa apresentação. Aliás, faz tempo que o Palmeiras não joga bem. Na minha opinião, aí, o último jogo bom do Palmeiras foi contra o Deportivo Pereira, né. Depois teve Goiás, Vasco, que não jogou bem. E tá abusando da bola na área aí também. Então, já aproveita, já faz esse pacotão e comenta aí. E deixa o seu like pra ajudar. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, voltamos a qualquer momento com mais informações. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Tchau, tchau.